S10 incrivelmente vermelha, vamos começar a revisão dela. Mas vamos dar uma olhada naquele problema do diferencial dianteiro? Vamos ver como é que está esse óleo aqui no diferencial dianteiro? Então vamos, milionário agarrado na orelha, dá uma olhada aí, o óleo que vai sair de dentro. Misericórdia! Olha o óleo que está saindo dessa S10. Diferencial dianteiro da S10 é puro água no diferencial dianteiro, olha só. Olha aí! Olha isso aqui, olha a cor desse óleo. Olha a cor do óleo do diferencial dianteiro. Moçada, é impressionante, né? O diferencial dianteiro da S10 entra água e essa aqui é das mais novas, tá? Essa aqui é das mais novas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, olha a traseira dela lá, tá vendo? Olha a traseira dela. O ano dessa aqui é 2018. 2018. É das... Já é de 200 cavalos já. Então moçada, é isso aí. Mais um diferencial dianteiro de S10 com água dentro, beleza? Vamos começar a revisão dela após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. É isso aí. O seu canal preferido. O seu canal sensacional. O seu canal mais amado, mais familiar. É isso aí. Aí moçada, meu boné é incrivelmente eslaranjado. Vamos falar agora de S10. Os charolistas do canal vão ficar impossíveis, moçada. Com essa S10 incrivelmente vermelha. Como vocês viram, novamente o diferencial dianteiro com água. O que será? Kilometragem, Netão. Daqui a pouco a gente vê a quilometragem. Vamos ver o S. Vamos ver tudo, beleza? Vamos correr para o abraço aqui logo. Vamos dar uma primeira variação da caminhonete. Sapata de freio dela. Fina, fina, fina. Não tem quase nada. Está nas últimas. Vamos fazer uma troca geral de fluidos aqui. Óleo da direção, óleo da... Direção não, moçada. Esse carro não tem óleo da direção, tá? E essa caminhonete é direção elétrica. Olha aqui o motor da direção elétrica dela aqui, ó. Está vendo aí? Olha que big do motor aqui, ó. Então não tem mais bomba hidráulica, nada. Agora é elétrico. Está aqui embaixo. Bom. A gente vai... A gente vai ver aqui agora certinho. O... A parte de lubrificação embaixo dela, tá? O diferencial dianteiro, vocês já viram. Cheio d'água. Vai ser trocado com rea dentada também. Certo? O óleo do câmbio, eu vou confirmar se nós vamos trocar o óleo do câmbio. E vamos... Vamos fazer... Uma revisão... Vamos ver se será brutal ou será uma revisão pesada. Uma revisão média, vamos dizer assim. Mas a troca de óleo já está sendo feita. Já corra é dentada, enfim. Freio vai ter que ser trocado. A pastilha foi trocada. Teu problema na estrada e ele trocou a pastilha. Vai prestar a minha vida aqui. Deixa eu ver. Não, tá boa. A pastilha tá boa. Então, moçada. S10, incrivelmente vermelha. Vamos acompanhar aí mais um serviço na Chevrolet. O Regis Couto agora deve ter ficado impossível, hein? Moçada. Eu mostrando esse defeito da Chevrolet aí. Quer dizer que eu não gosto da Chevrolet? Eu tô mostrando uma entrada de água no diferencial dianteiro. A Chevrolet já sabe disso. Essa aqui é 2018. Não é das mais velhas. Tá com 94 mil mais ou menos. Então. Beleza? Então, moçada. Ela tá aí. S10. Vamos acompanhar. Vou mostrar aquela Ranger ali. Apesar de falar de S10. Aquela Ranger branca ali, ó. Tá saindo agora. Tá vendo? O Flashneck acabou de guardar o aparelho ali, ó. Aquela Ranger ali deu o código de regeneração. Netão, você faz regeneração de Ranger aí? Não, moçada. Não faz. Eu mando o cliente fazer seguindo que tá no manual lá. Do manual da caminhonete tem um passo a passo lá de regeneração lá. Então eu mando ele fazer. Eu não faço. Beleza? Ah, tem gente que faz. Pois é. Mas aqui a gente não faz. A gente sabe de algumas situações. A gente fala pro cliente fazer a regeneração do carro dele. Beleza? Então, não faça regeneração de Ranger aqui. Ah, tira o filtro, lava, não sei o quê. Não faço. Prefiro não fazer. Combinado? Então é isso aí. O assunto de hoje é a S10 incrivelmente vermelha. Vamos agarrar na orelha dela aí. Correia dentada da S10. Olha aqui como ela está. O ambiente que ela tá trabalhando. Você já conhece o protocolo águia que será aplicado nela. Bem aqui, ó. Vai uma ferramenta no comando. Olha aqui no menino chinês. Olha só. Deixa eu mostrar a cara da ferramenta aí, China. Ó, moçada. Ferramenta ainda tem os dentinhos ali. E trava o comando de válvula ali, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ela colocou a ferramenta ali. Travou. Tem mais uma ferramenta lá atrás, né, China? Já colocou ela? Hã? Beleza. Moçada, esse tampão aqui, ó. Ele vai bem aqui, ó. Aí ele tem que ser removido, certo? Ó, vai bem ali, ó. Obrigado, menino chinês. Ó, esse tampão aqui. Vai bem aqui, assim, ó. Aí você tira ele fora. Peça descartável, tá? Peça descartável. Coloca a ferramenta e toca a corredentada. Beleza? Então, vamos agora passar no protocolo Águia. Mostrar pra vocês aqui, ó. Uma corredentada chega. E o protocolo Águia. Moçada do BDA. Seu canal de camionetes classe A. E claro, vai ser feito o freio traseiro. O óleo diferencial dianteiro já foi colocado novo. A caixa de transferência também. E do diferencial traseiro, menino. Beleza, moçada? Então, é isso aí. S10 incrivelmente vermelha. Acompanha agora o protocolo Águia em andamento. Eu mostro sempre pra vocês o antes e o depois, né? Então, nesse exato momento aqui, tá durante o assado. Bateu a água, vai bater o produto, vai lavar tudo. Tudo como eu mostro pra vocês sempre, ó. Isolado a entrada aqui, isolado ali, isolado lá um módulo. Isolado outro módulo ali, outro módulo aqui isolado. Tá vendo? A gente coloca plásticos pra... E ainda assim, com toda essa proteção nesses plásticos, nesses módulos, a gente não bate água diretamente, certo? Então, acompanha aí, ó. O alojamento da corredentada. Vai passar por aquela higienização nesta S10 incrivelmente vermelha. Moçada, a S10 ficou bonita, né? Olha essa frente aí. Sensacional, né? Moçada, olha aqui, como eu falei pra vocês, durante o protocolo Águia. Olha as peças da S10 aqui. Olha o radiador. Olha o radiador. Olha. Entupido ali, tá vendo? Isso aí é problema, hein? Isso não pode. Isso não pode. Hélice. Peito de aço. Olha a quantidade de terra em cima do peito de aço. Olha aí. Defletor do radiador. Defensor do radiador. Tampa do motor. Tudo isso aqui vai passar pelo protocolo Águia, moçada. Deixa eu ver o outro lado desse radiador pra gente examinar. Ó. Tá vendo? Sujeira. Impressionante, né? Tá, moçada? Esse aí é o protocolo Águia, moçada. De serviços, beleza? Bora lá, então. Tá, tá, moçada. Vamos lá. 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 Serviço diferenciado. Vamos lá. 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 Curioso. Ridiculoso. Olha, calma. Vamos lá. Olha lá. Minha. Baixinho de εδώ cholesterol, Paulineis. Esse lado aqui está pronto Freio traseiro Campana foi trocada Foi feita a lavagem do painel Do espelho de roda Olha aí, moçada Limpeza do espelho de roda Dos reguladores, trava Tudo lubrificado, tudo travado Tudo ajustado E agora vamos colocar a campana nova aqui em cima Certo? Campana com Bem fina a campana, mas muito fina Também 93 mil, né? Então é isso aí, moçada Vamos agora Prosseguir no protocolo Fico pensando, moçada, a gente precisa sempre mostrar Esses detalhes, né? Que eu vou mandar esse vídeo para o dono da camionete assistir E ele tem que ver O protocolo Que foi feito do serviço dele, né? Eu fico pensando assim, às vezes, ah, não vou mostrar O protocolo águia que a gente faz Mas o dono da camionete Ele quer ver o que foi feito da camionete dele Então eu tenho que fazer tudo Fazer todo esse filmagem Mostrar tudo, beleza? Então é isso aí Quando eu mandar para ele assistir Ele vai entender Que foi lavado, né? O mesmo serviço que vocês viram fazendo lá na frente Foi feito aqui atrás Claro, em menor escala, né? E aí Fica Fica assim Campana nova E a campana velha aqui, beleza? Vamos seguir na montagem aqui do veículo agora Moçada do BDA Seu canal de camionetes Classe A S10 Incrivelmente vermelha Olha aí, moçada Top, né? Só no menino chinês Ele já colocou O radiador no lugar Lembra aquele barrão que estava aqui, né? Olha aí, ó Tiramos todo aquele barro que estava aqui Estão vendo? Tirou todo aquele barro Protocolo águia de limpeza do Olha aí, ó O radiador limpinho 100%, né? Colocou aquele tensor novo ali, ó Olha lá Aquele tensionador da corremotriz, ó Cadê ele? Vou focar ele daqui, olha lá Opa Essa vídeo de YouTube não está fácil, moçada Preciso de um microfone sem fio, moçada Vamos ter que comprar Vamos lá Opa Olha lá, olha lá Olha ele aí, ó Tá vendo ele aí, ó Tensor da corremotriz novo Beleza, moçada Deixa eu focalizar de novo aqui Pera aí E vou resumir com duas palavras Parabéns Esse tensor da corremotriz aqui Já tem um vídeo no canal bem interessante de S10 Que a direção fica dura E o... Nesse vídeo eu comento que o proprietário da S10 falou Me manda aqui uma bomba de direção E uma carga de direção Porque tá duro o volante Eu falei, rapaz, me manda esse carro aqui pra me ver Quando chegou aqui, era aquele tensor ali ruim Ele perdia a pressão A corria patinava e não acionava a bomba De direção Que essa... Nesse caso aqui, a direção elétrica, né? Mas nesse caso do vídeo que eu tô mostrando Deu problema de direção hidráulica, beleza? Esse modelo tem direção hidráulica, beleza moçada? Mas o vídeo que eu tô falando pra vocês Ele é... Ele é... De direção hidráulica Beleza? Então tá aqui o serviço pronto Filtros de combustível trocados Só faltou óleo do câmbio automático Vamos trocar na próxima Na próxima vamos trocar esse óleo do câmbio Vamos baixar aqui pra gente ver Como é que foi a parte de cima Como vocês já viram Essa camionete está com 93 mil quilômetros S10 incrivelmente vermelha Vamos abastecer ela agora com óleo 5W30 Moçada do BDA Seu canal de camionete classe A S10 incrivelmente vermelha Bonitona também, hein moçada? Bonitona, hein? E eu vou ver com ele, moçada Esse negócio que ele falou de aquecer Manter uma constância Manter uma velocidade constante E a camionete ficar aquecendo Agora que a gente lavou o radiador Vai colocar um aditivo novo Lavou toda essa frente O que vocês viram? Fazendo essa limpeza no painel frontal aqui Vamos ver se vai parar Esse aquecimento Vamos falar com ele agora Vamos depois pegar um depoimento dele, beleza? Olha aí O componente da correia dentada Tudo montado certinho Tá vendo aí moçada do BDA Olha só Correia motriz, correia dentada O tensor que trocou lá Ele lá O tensor aqui ó Na ponta do meu dedo lá Beleza moçada? Vamos abastecer agora O motor Combinado? Então é isso aí Vamos abastecer esse motor agora Moçada do BDA Seu canal de camionetes Classe A Então S10 Freio traseiro Troca de olhos Diferencial dianteiro Caixa de transferência e traseiro Na caixa de transferência Dessa camionete vai o Dexon 3 Troca de correia dentada Motriz, tensor Olha o motor e filtros Olha ele moçada Não, olha ele moçada Menino chinês Olha lá moçada Vamos acompanhar ele abastecendo A S10 Nosso óleo Nosso óleo tá no balde Por enquanto O galão já tá acabando Assim o galão acabar A gente vai passar pro carrinho Já fizemos um carrinho novo Pro óleo 530 Moçada Deixa eu lá mostrar pra vocês Olha o menino chinês Tendo na frente Aí moçada O menino chinês Aí moçada Gostaram? Pronto aqui Olha aí O carrinho que a gente fez Pro tambor de 530 Tão vendo? O tambor fica em cima O carrinho A gente usou nossas ferramentas aqui Moçada Projeto da Águia Auto-mecânica 4x4 Esse é o carrinho O carrinho do 530 Certo? Esse balde aqui tá Tá fechado Aí esse balde aqui Já tá acabando Ainda tem algumas trocas Quando acabar aqui A gente desmonta a mangueira E coloca aqui O óleo do 1040 Vocês já sabem Já tem o carrinho, né? O óleo do 1040 Tem um balde do 1040 aí também Esse aqui é 1040 Esse balde aí E tem o tambor ali No carrinho O carrinho vermelho É do 1040 E o carrinho prateado É do 530 Beleza? Então aquela receita Que eu sempre falo pra vocês Moçada Hilux de 2005 2015 1040 S10 De 2012 Em diante 530 Triton Vai o 1030 Original Mas pode botar o 530 Que atende Ranger 530 De 2012 Em diante De 2012 Em diante As caminhonetes Fora Hilux A maioria Fora Hilux De Triton É 530 Hilux e Triton Hilux de 2015 Pra baixo 1040 Triton de 2017 Pra baixo 1040 Todos sintéticos Beleza? E aí o resto é 530 Combinado? Então vamos lá então Moçada Revisão da S10 Incrivelmente vermelha Com o menino chinês No comando do ataque Na S10 Incrivelmente vermelha Olha que coisa interessante A gente deu uma volta nela aqui Dos 20 e 30 quilômetros Depois da revisão Vamos fazer um Fazer o A checagem E tiramos fora A gente vê o óleo Do diferencial dianteiro Dá uma olhada isso aqui Já foi trocado E olha como é que tá Olha como é que tá o óleo Puro água Netão entrou água de novo? Não, não entrou água de novo É que esse óleo aqui Ele foi Ele tá limpando lá dentro Seria interessante fazer um tipo de fluxo Nesse diferencial dianteiro Aí agora vamos fazer o que? Vamos botar novamente o óleo novo lá dentro Certo? Aqui agora vem de galão Mostra o óleo agora Vem de galão de 20 litros Vamos colocar o óleo novo Vamos colocar o óleo novo aí no diferencial dianteiro Você tem que trocar duas vezes Vou passar isso pro cliente Aqui a água tá contaminada aí Vamos colocar de novo moçada Beleza? Moçada aqui ó Até deixei essa coisa aqui pra mostrar pra vocês Olha aqui ó Revisão na águia Tá vendo? Olha na cara direção Falida aqui ó Ó Tá vendo? Olha lá Fincado na coifa ó Viu? Agora vamos tirar ali agora Vamos Colocar um silicone desse no Colocar um silicone naquele buraco ali Porque não tem O silicone Não tem essa coifa moçada Beleza? Então vamos tampar ela com Vamos tampá-la Com silicone preto E o dono dessa caminhonete Mandou colocar Militec No diferencial dianteiro No traseiro E no motor Esse aqui foi no motor E vamos colocar meio fraco No dianteiro E no traseiro Beleza? Aí nós vamos tirar fora Que a gente tinha que colocar O Militec e o óleo E olha lá Após uns 20, 30 quilômetros Impressionante né? Já tá contaminado Mas beleza É isso aí Então é isso moçada S10 Incrivelmente Vermelha Vocês acompanharam Agora A colocação De Militec No motor No diferencial dianteiro E no traseiro E aquele detalhe Na cara de direção Ali ó O palitinho Fincado Retirou E passou um silicone Naquele buraco Que ficou Do palitinho Beleza moçada? S10 Zona moçada 2018 Camionete Incrivelmente Vermelha Sensacional Como eu já falei Pra vocês Olha o interior Dena Como eu já falei Pra vocês 93.491 É uma camionete Rivaliza Com a Hilux Como eu já falei Várias vezes Hilux S10 E Triton Pra mim São equivalentes Beleza moçada? Então é isso aí Gostaram desse serviço aí? Gostaram do serviço? Troca de óleo Troca de óleo Troca de óleo E filtro Troca dos óleos Do diferencial dianteiro Traseiro Caixa de transferência Não trocou Do câmbio automático Vamos trocar Numa próxima oportunidade E troca Da correia dentada E a lavagem Do painel frontal Ali Gostaram do serviço? Gostou desse protocolo? Águia Troca o seu veículo Até aqui Vamos fazer um orçamento Sem compromisso Pra você Sim E aí Quem sabe você conhece a gente Toma o melhor café da sua vida É de Sinop É da região Sul do Pará Do Brasil inteiro Troca o seu carro Até aqui Beleza moçada Então é isso aí E desta maneira O meu celular Beleza Então é isso aí moçada Agora que você se inscreveu Agora que você já deu like E ativou o sininho Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau